Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vocês devem estar aí se perguntando, nossa, que vídeo diferente, né? Não é um tutorial de unha que eu trouxe pra vocês hoje. Na verdade, é uma novidade que eu vim trazer pra vocês, que o canal agora não vai ser mais só de unha tutoriais, vai ter vlog também, gente. É um canal que eu queria fazer já tem mais de um ano, eu até tinha gravado uns vídeos, só que aconteceu tanta coisa no ano passado que eu acabei não trazendo esses vídeos pra vocês, mas eu já tô preparando tudo e eles vão subir com data que foi gravado, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Ainda vai ter tutorial de unha pra quem gosta aqui no canal, passo a passo. Olha minha unha como tá linda, tá redonda agora, gente. E dá pra fazer muitas unhas decoradas, que eu já postei lá no meu TikTok. Não sei se pode falar esse... Ai, gente, como que é o nome do negócio? Falar desse aplicativo aqui, né? Dessa rede social aqui. Não sei se pode. Mas, enfim, tá lá. Eu vou deixar aqui pra vocês. Tá muito viralizado os vídeos de unha lá. E eu tava postando só lá, né, gente? Como aqui no YouTube tem que ser um vídeo mais elaborado, editado, tem que trazer áudio e tudo, lá não é só pegar, dar os cortinhos e postar. Eu tava postando só lá, mas agora que eu tenho tempo... E eu tô com essa cara lavada que eu fiz um procedimento cirúrgico ontem, mas eu precisava pra ontem começar esse canal. E eu já tava lá editando os vídeos e tudo, e eu vou trazer novidades pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de vlog, se inscreve no canal, deixe seu like. Que, gente, pelo amor de Deus, eu tava assistindo os vídeos lá que eu gravei ao ano passado. Ai, sabe quando a pessoa olha pra câmera e não sabe o que falar? Era eu naquela época. Mas, enfim, o celular é o mesmo, a casa é a mesma. Então, gente, a qualidade do vídeo ainda não tá muito boa. Mas, em breve, eu vou trocar de celular. Ó, só babado. E, gente, sobre a minha saúde, tem uns vídeos que vai sair falando, né, que eu não sabia o que era. Hoje, eu já tô em processo já. Falta um exame pra me pegar, pra me descobrir o que que tá acontecendo comigo. E eu vou precisar fazer uma cirurgia. Eu vou trazer tudo pra vocês aqui. Tudo. Então, fiquem ligadinhos. Tem receita de ovo de Páscoa, que eu gravei o ano passado também. O vídeo vai sair ainda essa semana. Eu acho que essa semana ainda sai o vídeo. E eu vou parando o vídeo por aqui, porque é um vídeo mais pra explicar o que vai acontecer com o canal. Então, se você tá aqui já e gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aí. Mais uma vez, eu peço pra vocês. E se você é novo, esse vídeo é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui desse canal. Saiba que aqui nesse canal tem bastante tutorial de unha, passo a passo de unha decorada. Então, se inscreve. Vai continuar tendo, tá, gente? Sempre quando der, uma vez por semana, eu vou trazer um tutorial de unha pra vocês. E é isso. Eu vou parando por aqui, que o vídeo já tem três minutos. senão eu vou ficar falando num vídeo de meia hora, que não tem necessidade. E tchau, tchau, gente!